Nossa, Benício, não pode brincar, eu chego em casa e você tá sempre jogando. Não pode dar uma bobeira. É, né? Eu moro aqui, né? Eu não quero dar a tia, porque eu tava com saudade da minha. Hã? Você me ajuda numa coisa? Eu achei que você ia falar que tava com saudade de mim, cara. Tô bem. Eu também tô com saudade de você. Você quer a minha ajuda? Porque você tá com saudade da minha? Sim. Me ajuda aqui. Ai, meu Deus. Não, eu já falei que eu não ia mais me meter nisso. Ah, mas eu também tava com saudade. Ah, obrigada, mas eu falei que eu não ia mais. Eu não vou mais, viu? Tchau. Gente, eu não vou mais me meter nisso. O que que é, Benício? O que que é? Entra, vai. Eu queria fazer uma coisa. Menina. Você quer fazer uma coisa? Carinha, por que você precisa da minha ajuda? Por que eu preciso me envolver nisso? Cara, me ajuda, vai. Com a menina? Eu achei que você já tinha outras crushes, cara. Me ajuda, vai. Cara, eu já te ajudei tanto. Ai. Você tem razão, mas... Eu achei que você tava com outras crushes. Você voltou? Gostar da menina? Ah, deixa pra lá. Tá, Benny. Eu sou sua irmã, né? Então, se você precisa da minha ajuda... Eu te ajudo. Eba! Tá. O que que é? Você tá com saudade da menina? Isso aqui é o que? Que eu ligue pra ela? Um encontro? Ah. Tipo, um date? Você e a Aninha? Sim. Quantos anos você tem mesmo, amigo? Ah... Sete. Ela tem oito. Você quer uma mais velha ainda? Não. Você esperta, hein? Eu não. Tá, eu posso... Deixa eu levar lá, então. Pode ser? Mas ela é mais baixa do que eu. Tá, tá. Eu posso te levar, tá bom? Tá. Então... Você já tá pronto? Já. Tá, então... Agora? É. E você vai falar pra ela que tem um encontro? Mas você vai chegar de mãos vazias no encontro? Não. Você vai ter que dar um... Pelo menos um chocolate, um bichinho. O que será que ela gosta? Eu já sei. Tá, então ele vai pegar alguma coisa pra dar pra Aninha e eu vou pegar minha bolsa e pôr o tênis. Eu sei de um lugar que você adora. Então eu mandei a Aninha vir pro shopping também, pedir pra mãe dela trazer ela. E eu sei que você adora um lugar. Aquele lugar ali. Então eu vou dar pra você uma tarde junto com a Aninha no parquinho. Tá bom! Então você pode chamar ela pro encontro no jardim, sei lá o que que é aquilo ali. Então vamos esperar ela chegar, né? Ela cai do mágico. Jardim Mágico? Oi! Oi, meu amor! Sabia! Sabia! O que é isso? Você não vai me dar um oi? Calma! Ah, pra mim! Obrigada! Tudo bem, Elô? Opa, pera aí, Reni. Oi, André. Tudo bem? Oi, meu amor! Ele trouxe um presente. Ai, que lindo! Ela adorou, cara! Que lindo! Ela adora o ursinho! Ela adora o ursinho! Você acertou! Ah, ela vai lá! Ela... Oi! Eu quero sentar em um encontro. Pra onde? Um encontro? Um encontro? Nossa! Fala pra ela onde? Como que chama o lugar? Jardim Mágico. Jardim Mágico? Você já foi no jardim? Ah, sim! Você gosta? Então é, vocês ganharam uma tarde, né? Não é bem um encontro, porque... É uma tarde. Vocês são muito pequenos, mas... Vocês vão passar um tempinho juntos. É um encontro brincando. Né? É um encontro! Ai, que lindos! Os gás estão de azul! Olha aqui! Olha só! Eles viram apetendo! Eu tava saindo da caixa de baixo. Ah, vocês são muito lindos. Sim. Então vamos. Eu tô ansiosa. Tá ansiosa? Então vamos. Oi, Lu! Que isso, gente! Olha o paciente lá pra mim! Vamos, eu vou pôr vocês lá pra dentro. Meu Deus, você tá muito dançarina, viu? A galera amou você dançando no meu TikTok. É verdade. Vai, vamos pôr vocês lá pra dentro. Deus do céu, gente! Socorro, esse negócio rodando vai matar a criança. Vocês dois estão pegando muito fogo. Meu Deus! Tá tudo bem? Ai, meu Deus! Gente! Benício! Ah, achei você! Meu Deus, gente! Que lugar legal, viu? Gente, que lugar da hora! Tem muita coisa pra brincar. Isso aí não é coisa de Sigma, não. Vai, anda! Meu Deus! É, você e o Nuluisa parece que dividem o mesmo neurônio. É! Meu Deus, é difícil! Tá os dois todo esquisito aqui, gente. O que é isso, gente? Eu já não tô aguentando mais esses crianças, gritação na minha cabeça. Eu acho que eu vou ficar bem aqui sentadinha por um tempo. Meu Deus, tem criança chorando. Eu tô terrorizada. O que que é isso? Eu vou sentar aqui. Porque eu cansei, porque eu cansei. Deixa eles ali brincar, né? Deixa eles as sós. Gente... Ah! Achei esses dois. Ah, vocês estão aí, né? Sim. Eu tava preocupada, eu não tava achando vocês. Oi. Meu Deus do céu, meu Deus! A Ninha não vai nem fazer peso nessa camelagem. Eita, gente, que são doidos. Vai. Ai, meu Deus! Vai, Benny, vai. Impressiona, impressiona a gatinha. Uou! Eita, meu Deus do céu. Ah, não vai, não vai. Até caiu, Aninha. Até caiu, viu? Ah, mas eles são muito lindos, né? Eu vou... Tchau, vou deixar vocês aí. Cansaram. Eles não aguentam mais de 10 segundos no mesmo brinquedo. E eu vou sentar meu brinquedinhozinho aqui e vou ficar bem de boa. Essa peça de teatro tá muito ruim. Eu não vou pagar pra assistir isso. Isso aí, meu Deus! Ixi, ixi, gente. Eles não me dão mais. Deixa eu brincar aí. Ixi, piste que eu não tô aqui não. Eu vou ter que ir me esconder, viu? Daqui a pouco eu vou ficar esquentidinho embaixo da mesa aqui, ó. Eu vou me esconder bem aqui, no cantinho. Ai, eu tava me escondendo, cara. Era pra vocês ir brincar. E não vira atrás de mim. Eu não aguento mais. Olha só, o encontro... O encontro era pra vocês dois. Vocês podem brincar. Ah, que caraca é essa, garoto? Oh, que eu tô de olho. Cara, eu tô... Andréia. Eu tô procurando eles. Já faz uns 5 minutos aqui no meio. Tem tanta criança que eu tô maluca. Só que eu não olhei nessa parte aqui, nessas casas. Aqui tem um labirinto. Meu Deus, será? Ai, eu vou me perder aqui. Cadê essas crianças? Benício? Não? Benício? Ai, tá molhado. Elô, elô. Meu Deus. O que é isso? Olá. Oi. O que vocês estão... O que vocês estão... Os dois vêm pra cá agora. Pode explicar. Ojo, a gente tava brincando conto com uma amiga minha. Ah. Mas... Por que vocês estavam... Cadê a sua amiga? Tão juntinho? Ah, perguntou que ele me seguiu. A gente tava brincando conto com uma amiga minha. Eu, hein? Ana Luísa. E você... Tá bom, eu vou falar a verdade. O Benick teve a ideia. Benício, senhor, vem pra cá. Ó. Volta aqui. Meu Deus. Será que é de fora? Meu Deus do céu. Teve um enxerro. Saiam. É muita criança. Vamos levar eles embora. Já... Acabou também essa palhaçada deles. Onde você quer se esconder lá? É justo? A amiga dela não entrou lá, não. Ah, é engraçado. Esses dois tão juntos. De olho neles. Eita. A gente tem que ficar de olho neles. Cadê os dois? Eu acho. Não, eu não... Eu deixo uma maluca. Eles são muito pequenos pra... São muito pequenos. Pra eu estar achando essas coisas. Já faço isso. Vou até ficar de cara pra pra graça, viu? É. É verdade. Ai, gente. Depois... Ó, nem sei o que eu vou fazer com esse vídeo, viu? Depois eu... Eu vejo. Eu resolvo isso bemíssimo.